Olá, eu sou o Rudi, gerente de relacionamento do LinkedIn, e eu quero dar algumas dicas para você otimizar o uso das suas mensagens de e-mail. O e-mail é a forma com a qual nós vamos nos conectar, contatar os candidatos ou aquelas pessoas que nós buscamos no Recruiter. O processo de enviar uma mensagem é muito simples e você pode até criar templates de mensagem, padrões, analisar as métricas por esse padrão, mas o mais importante aqui é entender a essência por trás dessa mensagem. Essa sua mensagem é o primeiro contato com o candidato, um espaço onde você pode trabalhar um pouco da sua marca empregadora, falar dos diferenciais da sua empresa e trazer uma mensagem que seja atrativa para interessar o candidato. A gente costuma falar do modelo AIDA, que é um modelo geralmente utilizado no marketing, que a primeira coisa que você precisa fazer na sua mensagem é chamar atenção. Então use um título, um assunto de uma mensagem que esteja interessante para o candidato, personalize de acordo com a área de atuação dele, experiências prévias ou coisas que vocês têm em comum. Depois que você fez a parte de atenção, você precisa trazer o interesse, trazer o interesse por que essa mensagem é relevante para o candidato, elogia o candidato, fale coisas interessantes que você viu no perfil dele, qualificações que você gostou, habilidades que essa pessoa possui. Depois do interesse, vamos para o desejo. Você quer conquistar o desejo desse candidato de saber mais sobre sua empresa, de querer trabalhar com você? Por isso é importante falar um pouco do diferencial, quais vão ser os benefícios de trabalhar na sua empresa ou um pouco sobre a vaga? E por fim, a ação. AIDA. A ação é terminar a mensagem sempre com um call to action, uma chamada para a ação, para que o candidato responda a sua mensagem e aí o seu crédito volta automaticamente. Então, fazer uma pergunta do tipo, que horas a gente poderia marcar um café? Posso te ligar? Pode me informar o seu telefone? Você tem interesse nessa oportunidade? Lembrando que existem várias funcionalidades para ajudar você a gerenciar as suas mensagens de e-mail. Mesmo sendo possível enviar mensagens em massa até 25 ao mesmo tempo, nossa recomendação é sempre enviar mensagens individuais, porque elas podem ser mais personalizadas. Também temos a opção de personalizar automaticamente o campo de nome e sobrenome, caso você queira fazer um envio de mensagens massiva, e integrar o seu calendário, seja Outlook, seja Gmail, ao LinkedIn, para facilitar o processo de agendar uma chamada para o candidato, para dar esses próximos passos na interação de vocês. Recomendações básicas, baseadas na nossa estatística. Mande mensagens no período da manhã. As mensagens são mais respondidas quando recebidas entre 9 e 10 horas da manhã, mas você pode ir testando e vendo o que funciona melhor para você, né? Isso não é uma regra que não pode ser quebrada. E vale lembrar que as mensagens de e-mail, elas têm três vezes mais chance de resposta do que uma mensagem de e-mail. Porque a mensagem de e-mail, ela permite que o candidato acesse o seu LinkedIn, veja todas as informações, então capricha na mensagem, personaliza todos os detalhes, use as nossas funcionalidades, como os templates, envio de mensagens massiva, mas lembre-se, coloque o candidato em primeiro lugar, elogie as qualificações, que aí você vai ter sucesso e as pessoas vão responder as suas mensagens.